VAMOS NAIA! Cara, vocês não acreditam o que aconteceu comigo esse dia. Então, eu estava entrando na casa do meu amigo, do Pedro, e naquele dia não tinha ninguém lá. Eu comecei a ficar preocupado. Eu comecei a perguntar se... Aê, tem alguém aí? Ô Pedro, isso aí? Eu fiquei mais preocupado. E, à medida que eu ia andando, eu só consegui... ficar mais preocupado. Então, eu procurei mais. Pedro, cadê você? Ô cara, não tá tentando me acessar não, né? Cadê você? Nesse momento, eu encontrei... eu mesmo. Ah, encontrou você mesmo? Isso é mentira! Não cara, mas é sério. Eu juro, eu juro pela minha vida, cara. Como jura pela sua... Que vida você tem, cara? Jura pela... Não, mas ele não tá rindo. Você chegou a conversar com ele? É que... Pô cara, eu não sei. Às vezes era um irmão gêmeo meu que a gente foi separado na maternidade, essas coisas. Eu não sei. Pô cara, que irmão gêmeo? Eu te conheço desde os 3 anos de idade, cara. O que você tá fumando, cara? Na boa. Você tá mais louco que o Batman. Cara, o irmão gêmeo. Agora sim, você deu uma argumentação plausível. Você já perguntou isso pros teus pais? Bom, eu não conversei com os meus pais. Isso na verdade foi ontem à noite e eu nem cheguei a falar com eles. Eu tô preocupado ainda até agora. Mas e o Pedro? O quê? O Pedro? O que se ele morrer, cara? Você não achou o Pedro? Como assim ele vai morrer? O quê que você sabe, cara? Bom, não sei, cara. Vai vir acontecer algum acidente com o Pedro. Sei lá. Mas... Mas vamos... Vamos naquela casinha ali, porque tá muito frio e tá tarde também. Beleza. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Último, fecha. Pô, cara, mas eu continuo preocupado com o Pedro. Eu... Ontem eu vi ele voltando pra casa mais ou menos umas oito da noite, assim. Ele tava voltando pra casa. Que hora que você viu ele? Pois é, eu cheguei lá perto dessa hora também. Eu não sei o que será que aconteceu com ele quando ele entrou, né? Mas... O que que você tava fazendo lá? Ué, tem uma loja. Eu tava comprando chocolate lá, sabe? É, ó. Não tem loja perto da casa do Pedro. Tem, mano. Frente da casa dele. Não tem, cara. Tem sim, cara. Eu posso te provar. Ele mora aqui perto. Vamo lá. Vamo então? Vamo, vamo lá. Tá, vamo lá então, né? Cara, eu vim aqui ontem. Tava assim mesmo. É... É aqui a loja, cara. Não é aqui. Você não tá abrindo? Não tem nada. Tá fechado. Não tem nem luz. Tá fechada. É porque hoje é... Não, meu. Nem vai abrir. É outro jeito. Isso não é uma loja. Isso era, talvez, uma loja antigamente. Não era de uma loja. Tá viajando, meu. Isso aqui não é loja. Mas cadê o Pedro? Vamo entrar pra ver? Talvez a gente ache. Cara... Não é uma loja. Mas você viu o Pedro aqui? Eu vi o Pedro. Ele passou aqui. Certo. bem, tá? Ô cara... Cê tá com aquele novo chocolate lá? Cê, tá me devendo, cara? Cê falou que vai chegar hoje. Cê tá com ele. Aquele novo lá. Enchada o outro cara. E aí, Pedro, vamo? Tô berando aí. Tá bom, cara? Vamos lá, cara. Meu Deus. Cara, você não sabe não, velho. Ei, você vai na minha casa. Pô, Pedro, tô falando com ele. Seu avô não tá querendo me vender a mercadoria, velho. Que avô? O seu avô. Terceira geração do Pedro e não sabe quem é seu avô. Cara, a mercadoria tá ali, velho. Como você não tá vendo isso? É bom. Vamos lá. Pedro? Será que ele tá... Será que ele tá aí? Ontem? Ontem mesmo ele tava aí. Peraí, esse aqui é o Pedro, não é? Ele é o Pedro. É o Pedro. Ixi, marido. Pedro? Pedro? Gente, ele tá morto. Não pode ser. Peraí. Peraí, gente. Gente, ontem mesmo eu falei com ele. Ele tá morto. Cara, peraí. Tô lembrando aqui. Cara, eu lembrei. Ontem mesmo, aqui, depois mais tarde, quando eu fui procurar a mercadoria com o Pedro lá, o chocolate, entrou um cara com uma faca aqui, aí eu empurrei ele na parede, e saí correndo. Só que eu não sei o que aconteceu com o Pedro. Mas quem que era aquele cara que entrou, eu não consegui ver o rosto dele. O homem que estava aqui ontem, vai continuar com vocês. Então, eu estava procurando meu amigo. E aí Cara, você tá mentindo, meu. Não tem nada a ver com o que você tá falando. Cara, tá frio aqui. Cara, tá... Pessoal, mas... Cadê Pedro? A gente não resolveu isso. E aí, Pedro? Bom, acho que tá resolvido o caso do Pedro. Agora, eu vou te contar uma nova história. Ontem, eu estava me dando, procurando meu amigo José. Entrei na casa dele. Não. Eu gritava, José, eu vou ser... Ele era mesmo que eu tinha um conforto, e... olhando pra trás. da minha casa dele. É... de repente...